São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que voem Amores que amaram Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando bem nos cantos, escondendo rosto Como uma louca, louca, louca Comendo que você não me imaginei Que tudo é por causa daquele sujeito Eu só tenho amiga que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que voem Amores que amaram São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que voem Amores que amaram Deixa de chorar E pense que algum dia a vez te dará Toda essa fronteira, isso é muito bem Sujeto no seu louca, louca, louca Chega de chorar Leva o Deus da cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim, pelo menos tenta Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Vai, vai que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia toda Que te favorecia e que quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram São amores Amores que amaram Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram 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 Amores que amaram